Olá, pessoal! Boa noite! Eu estou procurando aqui. Boa noite a todos! Eu sou a Ana Lúcia Gosling. Nós hoje vamos fazer mais uma live do canal Literatura. Estava convidando aqui uma amiga que pediu para ser avisada. E nós estamos esperando a entrada do Ricardo Borges Alencar, que é o nosso convidado hoje. Boa noite a todos! Nós hoje vamos fazer mais uma live... Eu vou diminuir aqui meu alto. Ângela, Bruno, Celita, sejam bem-vindos. Estou esperando aqui a entrada do Ricardo. Olá! O Ricardo já está conosco. Então, eu vou aqui aceitar entrar na nossa live para a gente poder conversar. Sejam todos bem-vindos. Fábio, Shirley, Denise, Ricardo! Alô! Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite, Ana! Estava aqui dando as boas-vindas às pessoas. Estava até difícil te achar, porque começou a todo mundo a entrar ao mesmo tempo. Ainda bem, né? Que bom! E aí, estava dando aqui boa noite a todo mundo. Nós estamos hoje em mais uma live do canal Literatura, do ArtCult.com. Eu sou a Ana Lúcia Gosling e hoje estou recebendo uma pessoa muito querida, um amigo muito querido. E a gente vai conversar sobre o ensino de português para estrangeiros. Quem está aqui comigo hoje é o professor Ricardo Borges Alencar. Ricardo é coordenador dos cursos de extensão de português para estrangeiros na PUC-Rio e é também coordenador central adjunto da Cooperação Internacional. Se eu errei aqui o título. Está certo. É, na PUC-Rio também. Então, eu vou pedir ao Ricardo para ele se apresentar do jeito dele aí, melhor do que eu o apresentei. E contar para a gente, começar contando para a gente só como ele chegou nessas coordenadorias, qual foi o trajeto dele dentro das letras e essas opções que ele fez até chegar na coordenadoria. E depois a gente vai falar sobre o nosso tema em si. Seja bem-vindo, Ricardo. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. Muito obrigado, Ana. É realmente um prazer poder estar aqui com você hoje à noite. Gostaria de agradecer à equipe do Articult por ter dado essa oportunidade. Agradecer a você pelo convite. O que a Ana não falou para vocês é que nós fomos estudantes de graduação juntos no século passado. Então, nós temos um longo caminho aí e eu sou muito feliz que a vida, embora nós tenhamos feito graduação juntos, nós nos separamos, mas a vida nos juntou mais uma vez e a gente descobriu tantas coisas em comum. Então, isso é muito bom. Então, como a Ana falou, eu me formei pela PUC aqui do Rio de Janeiro e eu sou, como todo mundo fala, o filho da PUC, porque eu fiz uma trajetória longa na PUC. Eu fiz a minha graduação em português e inglês na PUC. Depois eu fiz um mestrado em sociolinguística internacional. E, por último, eu fiz um doutorado em português para estrangeiros com a professora Rosa Mariana de Beto Meia, que foi a minha orientadora. Ela que realmente abriu as portas para mim na PUC, não somente no ensino de português para estrangeiros, mas também depois na Coordenação Central de Cooperação Internacional. Ah, eu vou chegar lá. Então, quando eu estava ainda nos meus estudos de pós-graduação, surgiu uma oportunidade de trabalhar com português para estrangeiros. Já era professor de inglês, isso facilitou um pouco para mim. E comecei a dar aulas de português para estrangeiros e fiquei tão apaixonado pela área que decidi fazer o meu doutorado em português para estrangeiros. E assim eu fiz. A professora Rosa foi muito gentil e me acolheu e me orientou. Então, eu pude fazer o meu doutorado em português para estrangeiros. E depois que eu acabei o doutorado, eu já comecei na parte de coordenação na PUC. Trabalhei há um tempo como co-coordenador dos cursos de graduação de português para estrangeiros. Depois eu passei, fiz uma primeira fase de coordenador dos cursos de extensão de português para estrangeiros também. E aí passei depois, fui convidado para participar da cooperação internacional, sendo o adjunto. A cooperação internacional é composta de um professor que é o coordenador central e eu que sou o coordenador adjunto. E há uma equipe também que é responsável por toda a mobilidade de docentes, discentes, tudo o que a gente faz com relação ao campo internacional da PUC. E foi uma felicidade porque português para estrangeiros está intimamente ligado a isso. Uma das razões de a gente ter crescido tanto internacionalmente é que a PUC desenvolveu o nosso curso de português para estrangeiros desde 1977, então você pode ver que tem muitos anos de estrada. É provavelmente um dos cursos, se não o mais longo do Brasil, que começou e continua em funcionamento por anos ininterruptos. E isso nos dá muito orgulho, a gente tem muito prazer em trabalhar com os estudantes internacionais que vêm estudar conosco aqui no Rio de Janeiro. Então é só um pouquinho da trajetória. Tem muita coisa para falar, então vou deixar a Ana que eu vou vir aí. Então, basicamente é isso. É, e você está falando aí da PUC, né? A PUC foi pioneira na estruturação desse curso, né? Que é um curso Lato Senso, dentro da universidade. Existiam, antes da PUC, pelo que eu me lembro, quando eu estava na faculdade, cursinhos de português para estrangeiro. Às vezes até dentro de cursos mesmo de inglês, né? Você tinha lá um cursinho de português, mas era uma coisa muito mais simples, né? Não era esse estudo... Eu estava olhando hoje, até comentei com você, eu estava olhando hoje as emendas das disciplinas, né? Em que você estuda realmente a língua, a estrutura gramatical. Enfim, a gente vai chegar aí nessa hora de falar sobre isso. Mas, enfim, é só para ressaltar o que você está falando, porque realmente a PUC é tida como uma pioneira nessa área, né? Porque a estruturação do curso dela é bem mais intensa, vamos dizer assim, né? E a PUC, quando a gente estava conversando sobre a live, eu estava, enfim, lendo na mesma época, mais ou menos, que a PUC, ela é líder entre as universidades privadas do país, ela é a terceira melhor do Brasil e ela é a líder, a PUC-Rio, e a líder nacional em três indicadores que eu acho que afetam bem o tema que a gente está tratando, que é internacionalização, parceria universidade-indústria e pesquisa. Ela foi considerada, assim, num ranking feito por uma universidade americana, que foi divulgada agora, no início de setembro. Então, dentro da faculdade, e a PUC tem um programa de intercâmbio, de duplo diploma também, né? Daqui para lá, e aí a contrapartida também é receber alunos de lá para cá, né? Então, eu imagino que seja a cooperação internacional, os departamentos e até o ensino de português para estrangeiro, tem algum protagonismo dentro do CCE e do CCI, que são os departamentos, né, dos cursos de extensão, por causa de toda essa característica mesmo da PUC. Aí eu queria que você falasse para a gente sobre isso, se isso realmente afeta, como são esses cursos dentro da faculdade, se eles são frequentados só por esse intercâmbio, eu sei que não, sei que é maior, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre como isso tudo afeta dentro da própria PUC o ensino de português para estrangeiro, né? Claro, claro. Então, só para fazer uma pequena correção, o ranking foi feito pelo Times Higher Education, que é um ranking britânico que avalia universidades no mundo todo. Então, realmente, a PUC, segundo esses rankings que você mencionou, nós somos líderes em internacionalização, que é uma coisa muito importante, e aí, complementando, o português para estrangeiro tem um papel capital, porque ele garante que o aluno internacional que não saiba português algum possa vir para o Brasil estudar português conosco e, ao mesmo tempo em que ele pode cursar outras disciplinas. Então, só para a gente perceber o que que... Com esses termos todos de experiência, a PUC notou que nós temos basicamente dois públicos de estudantes de língua portuguesa com estudantes de origem internacional. A gente tem um grupo que são os estudantes de intercâmbio, são esses que vêm de universidades no exterior que querem estudar no Brasil, que querem estudar na PUC, cursar engenharia, química, psicologia, outras coisas, mas precisam aprender o português também enquanto estão fazendo esses estudos. Então, nós desenvolvemos um programa de português para esses alunos que têm cinco níveis de proficiência, então, os alunos podem estudar desde o básico até o avançado dois. São todos cursos de graduação, então, eles têm... São disciplinas que constam no catálogo da universidade como cursos de graduação. Então, é como se o aluno estivesse cursando, mais uma disciplina que vai lhe dar depois créditos para que ele possa levar no seu histórico e convalidar na sua universidade de origem. Além disso, nós temos também um outro grupo que percebemos que há que são aqueles que são interessados em estudar em português como segunda língua aqui no Brasil, que moram no Brasil por algum motivo. Eles trabalham para uma multinacional, ou então é uma esposa que está com o marido que está trabalhando aqui, ou é um agente consular que está vivendo aqui. Então, para esse grupo, a gente tem os cursos que são oferecidos pela CCR. Esse tipo de aluno, ele não precisa de crédito, ele não precisa de histórico, ele quer só aprender a língua, quer socializar, quer melhor transitar na sociedade carioca. Então, ele vai, se inscreve nos cursos de português da PUC e aprende português conosco. Também nos cursos de extensão, a gente tem do nível básico avançado para que o aluno possa adequar à sua necessidade e encaixar numa turma que satisfaça o que ele precisa de língua realmente. Desculpa, fala. Termina, termina. Então, essa possibilidade de a gente ter um curso tão estruturado que a gente consegue, inclusive, definir se a gente tem um público de estudante universitário que quer estudar, mas um público mais adulto de outras pessoas, isso nos fez crescer e ganhar um reconhecimento internacional. Então, se você vai a qualquer evento internacional, de educação internacional, as pessoas sabem, reconhecem o valor do ensino de português para estrangeiros da PUC. Eles sabem que é um curso efetivo, que funciona, que está bem estruturado. Um diferencial que nós temos é que o nosso corpo docente é todo composto de professores que têm doutorado na área. Então, nós somos professores dedicados a português para estrangeiros. A formação é específica. Então, nós não damos aula de linguística, de qualquer outra coisa em português. Nós damos aula só de português para estrangeiros. Então, a nossa pesquisa funciona em torno disso e a nossa aula se reflete baseada nessa pesquisa que a gente faz. Então, a gente tem a nossa sala de aula para poder aplicar isso que a gente estuda. É muito efetivo nesse sentido. E isso, é claro, repercute internacionalmente. Isso é muito bom para nós. Que bom. Vou dar uma pausa para dar um olá. Muita gente entrando. Pode ser que eu esqueça aí alguém, mas Daniela Linn, Roberta Lencar, Adriana. E muita gente passou aqui. A Regina, Bel, Jorge Delay Croix, que é um estrangeiro que já é carioca há muitos anos. E falou, vou ver essa live, porque essa live tem a ver comigo. Mas ele não só fala, como ele rege o português. Ele escreve literatura. Que bacana. Então, eu já tenho um domínio lindo da língua. Shirley, eu já dei tchau. Shirley estava dizendo assim, e a sementa não vai caber nessa live. Porque realmente é muito conteúdo. Rafael também está aqui com a gente. Do Articult, o Quadrimundi. Muita gente entrando. Enfim, só queria dar um beijo em todo mundo. É que passa muito rápido. A gente não consegue acompanhar, porque fica um prestando muita atenção no outro. Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu já ia te perguntar, você já adiantou um pouco sobre quem é esse aluno da PUC que vai nesses cursos. E essa diferença é o que tem. Mas eu posso perguntar mais alguma coisa. Então, o que acontece? A gente tem esse aluno internacional que está interessado em vir estudar no Brasil e estuda português. Mas a gente tem um aluno internacional que está interessado em aprender português. Então, a gente também tem tido uma demanda de estudante que vem e passa o semestre conosco como um estudante universitário, mas somente porque ele quer aprender a língua. E aí você tem desde o estudante mais básico que quer começar, mas vai ter aquele outro mais avançado que às vezes quer entender melhor a literatura brasileira. Então, ele já fala um pouco, ele quer melhorar essa capacidade que ele tem, porque nos níveis avançados a gente lê muita literatura, discute muito texto em sala de aula também. Então, é um enriquecimento para ele que ultrapassa o campo do vocabulário, gramática, ele vai fundo na cultura, ele é capaz de perceber nuances da literatura do nosso país. Então, ele tem um contato muito grande com a língua portuguesa e as suas reverberações. E isso é muito bom. Então, a gente tem um aluno que não só é aquele aluno de intercâmbio, mas é aquele aluno que está aqui pela paixão pela língua também, que é uma coisa muito boa. E um outro público que a gente tem verificado também são das pessoas que, por algum motivo, querem ou viver no Brasil ou fazer negócios com corporações brasileiras ou em território nacional. E para que esse negócio flua melhor, ele também vai buscar esse curso de português que nós oferecemos. Então, também temos esse outro aluno que está conosco para poder garantir uma instrumentalização do seu discurso para que ele possa melhor interagir nos negócios ou onde quer que ele esteja na sua parte empresarial. Você está falando... Eu estou pensando aqui. O curso tem isso também de acréscimo de valor. Tem a parte cultural e também tem a aplicabilidade. Eu estava lembrando aqui de ver mais uma vez as fotos dos alunos na feira comprando as frutas com os professores, com você. Quer dizer, não tem só uma coisa, vamos dizer assim, mais careta, entre aspas, do aprendizado da língua, mas tem esse acolhimento que a faculdade faz e que é carinhoso e tendo você então essa pessoa que você é, que a gente sabe que é super carinhosa e animada e tudo mais, que eles vão criando até vínculos. Você tem vários ex-alunos que viraram seus amigos. Eu estava lembrando aqui de um aniversário seu que tinha um aluno japonês na fila do cenário e você, Ana, traz ele aqui para dentro porque ele não fala português. Então, assim, criam-se vínculos que também são pessoais e afetivos, né? Verdade. Eu me lembro na época da faculdade que nós, fazendo letras, tínhamos alguns colegas de intercâmbio que tinham vindo estudar português, né? Verdade. E eu me lembro de um colega que veio para o Brasil e que disse assim, eu vou voltar para os Estados Unidos, é o Stuart, você deve lembrar. Eu vou voltar para os Estados Unidos porque eu preciso pagar o meu intercâmbio, mas depois eu venho morar no Brasil porque ele foi tão bem acolhido, recebido, né? E se identificou tanto com o Rio, com a forma como os brasileiros se relacionaram com ele, né? Isso é muito legal, né? Isso é um plus, né? Além do ensino da parte didática, você tem uma experiência que é uma experiência acolhedora também. Isso. Bom, isso também se deve um pouco a uma questão cultural, né? O brasileiro, em geral, é um povo acolhedor e isso se reflete na nossa língua também, né? Nós temos muita afetividade que é expressa na nossa língua e essa afetividade, ela vai se revelando no dia a dia. Então, você, claro que vai ter algumas pessoas que são mais abertas e vão querer interagir, vão desenvolver laços. Tem aquelas outras que são tímidas e vão passar, vão guardar o aprendizado, mas não vão desenvolver laços. E você tem experiências que se renovam a cada semestre, que é uma coisa boa no sentido de que você se sente renovado, é como se você fosse uma fênix a cada semestre, né? Você vai, cresce, cria laços, desenvolve todo um relacionamento, ensina a língua, aí, de repente, aqueles alunos ali acabaram o seu ciclo e vão embora, aí morrem em um ciclo, aí daqui a um mês aí começa um novo ciclo e tudo isso, renascem os alunos e você começa todo esse projeto de novo. E uma coisa que é muito importante que nós acreditamos lá na PUC é que o que a gente ensina é o que é usado no dia a dia. A gente tem uma preocupação com que os alunos percebam que o português que eles estão aprendendo não é um português de livro, não é uma coisa compartimentalizada que ele vai ficar só preocupado em aprender a gramática, a colocação pronominal, por exemplo, coisas assim muito específicas, mas é um português que ele, claro, ele vai escrever bem, vai ler bem, mas ele também vai ser capaz de ir à padaria ou ir à feira, como é o caso dos meus alunos que eu sempre levo, porque eles aprendem a comprar, eles aprendem preços, eles aprendem a fazer pedidos básicos, então nada melhor do que você ensinar como isso é feito e depois levar e mostrar, agora vocês vão fazer isso, então eles fazem, a gente supervisiona, é muito bom, eles veem que aquilo que eles estão aprendendo realmente faz parte do dia a dia do brasileiro e que a aula dele vai ser efetiva não só no desenvolvimento dele acadêmico ali na universidade para ele fazer, conseguir ler os textos dele, produzir textos, mas também para ele conviver com outros brasileiros no dia a dia, isso é muito importante para a gente. É, e necessário, porque muitos estão aqui sozinhos, estão alugaram apartamento, estão vivendo sozinhos, no intercâmbio, estudando, e se eles não souberem se virar, eles vão ficar até desprotegidos, verdade, verdade. Esse, antes, eu acho que você falou, mas eu, desculpa, não tenho certeza, quando eles chegam, eles fazem uma nivelação, porque o curso é um só, mas eu imagino que vem a gente que já fala e vem a gente que saiba um pouquinho e vem a gente que não saiba nada, né? Aí eles fazem uma nivelação. A PUC foi pioneira nisso também. Nós, inicialmente, os alunos todos chegavam e faziam uma prova aqui, mas nós criamos uma prova online de nivelamento, então, ele ainda no país dele, ele faz a parte escrita e que é dividida em cinco níveis de proficiência, então, ele pode ser enquadrado desde o nível inicial, que é o básico, aquele aluno que sabe muito pouco ou não sabe nada, até o nível cinco, que é o nível avançado, mais avançado de todos eles e que é um aluno que já está chegando a uma proficiência quase nativa. Se ele consegue passar por todos, ele acaba sendo dispensado de português, como língua estrangeira, e ele passa, então, a fazer outros cursos na letras. Às vezes, eles pegam um curso de produção textual ou, às vezes, um curso de literatura, então, mas, em geral, ele já pode fazer esse nivelamento porque esse nivelamento vai ajudá-lo a perceber também o que ele pode estudar como disciplina regular, porque a PUC, a maioria das disciplinas é oferecida em português, mas nós oferecemos 46 cursos em inglês para os estudantes internacionais. Então, aqueles estudantes que não se sentem confortáveis com o português, eles podem cursar as matérias da PUC em inglês também. E aí, acabam cursando algumas em inglês, aí cursam o português conosco e, às vezes, eles arriscam alguma outra em português, dependendo do nível que ele tenha. Então, a gente tem essa possibilidade de ele, enquanto está lá, fazer esse nivelamento. Ao chegar ao Rio, nós fazemos uma entrevista para fazer exatamente o match dessa parte escrita com essa parte oral dele, ver se o que ele escreve é tão bom quanto o que ele fala. Às vezes, ele escreve melhor do que fala, às vezes, ele fala melhor do que escreve. E aí, se a gente percebe que precisa de um ajuste fino, aí a gente muda o aluno de turma para que ele possa melhor aproveitar o curso de português. Então, ele faz esse nivelamento lá fora, aqui a gente faz o ajuste fino e aí ele começa as aulas. Em geral, na primeira semana de aula, ainda há uma outra chance da gente perceber porque os alunos em geral chegam um dia antes do dia da entrevista oral que eles fazem conosco. Então, às vezes, eles estão com jet lag, eles têm algum problema, estão muito cansados, não têm uma performance muito boa no dia do teste oral. Então, a gente, na semana, na primeira semana de aula, a gente faz mais um ajuste para a gente ter certeza que o nosso aluno, a gente quer o melhor para ele. Então, a gente ter certeza que ele vai estar no grupo certo para ele aprender o máximo que ele puder. O Ricardo, eu queria aproveitar, então, antes da gente falar, a gente está falando muito do aluno, eu também quero falar do professor, da formação. Mas, antes da gente ir para mudar para a formação de professores, eu queria, primeiro, que você convidasse as pessoas para que ficassem... Eu vi que o ArtPult colocou aí os links, tanto do curso intensivo de janeiro, quanto do curso regular. Mas, eu queria que você convidasse, porque eu acho que, salvo engano, o curso é em janeiro, mas a matrícula é agora, até o fim de outubro, não é? Exatamente. Fala para a gente aí, onde que acha no site da Pult. O que a gente percebeu é que, além de termos as pessoas que estão aí para o semestre, nós temos algumas pessoas que gostariam de iniciar o semestre já aprendendo português. Então, nós desenvolvemos cursos intensivos que acontecem duas vezes por ano. Há um curso intensivo que acontece em janeiro, fevereiro, em geral, da metade de janeiro à metade de fevereiro, são, basicamente, estudantes internacionais que vão ficar para o semestre. Algumas vezes, tem umas pessoas soltas. Mas, em geral, são estudantes que vão ficar para o semestre. E os cursos de extensão espelham isso e também oferecem cursos desde o básico ao avançado para que ele possa fazer português durante janeiro. Tem muita gente, inclusive, que vem passar férias no Rio e, às vezes, quer aproveitar a oportunidade de estudar português conosco. Então, ele vem, principalmente, janeiro, fevereiro, ele vem, faz o curso e fica para o carnaval ou tem alguma outra atividade. Então, isso acontece muito. Então, para que nós tenhamos essa previsão de quantos alunos vamos ter, quantas turmas vamos precisar abrir, nós iniciamos o processo de inscrição já a partir de setembro do ano anterior. Então, em geral, ele tem até novembro, o início de novembro, para ele poder fazer a inscrição e poder se matricular para esses cursos. os cursos da CCE, como são independentes do semestre, ou seja, os alunos não estão obrigados, eles não têm uma necessidade de fazer cursos da graduação, então, eles podem, o tempo é mais elástico, a gente vai com essa inscrição até dezembro. Então, se tem alguém interessado e quer fazer o curso de janeiro já, as inscrições estão abertas e vão até dezembro para os cursos da CCE, e para estudantes de intercâmbio internacional até o finalzinho de outubro, início de novembro. É importante dizer para quem não estava aqui no início que o curso da CCE não é para estudantes e necessariamente para estudantes da PUC, pode ser para qualquer pessoa estrangeira que esteja ou vivendo ou viajando, passando pelo Rio de Janeiro, quer dizer, vem morar no Brasil, então é um curso qualquer pessoa interessada pode fazer, não está vinculado, por isso que o Ricardo está dizendo aí que não tem a questão dos créditos, da faculdade, que é um curso aberto à sociedade, né? Isso, é para a comunidade toda. Só para quem chegou agora. E antes também, uma coisa que eu esqueci de perguntar, antes da gente mudar, esses cursos agora com a pandemia estão online, né? Ah, é verdade. está tudo online. E depois, depois vai voltar a ser presencial ou vocês vão ter sempre uma demanda, uma turmazinha online para, de repente, estrangeiros que estão fora do país e querem fazer? É, eu acho que a pandemia veio para a gente poder repensar tudo, inclusive a educação. A PUC em si é uma universidade que a proposta dela é presencial. Então, quando nós tivermos essa oportunidade, a ideia é voltar para o presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu tanto nesses meses. Na realidade, a PUC, rapidamente, quando a pandemia começou, em uma semana, nós fomos capazes de colocar todos os cursos que eram presenciais no formato online. Então, a gente continuou dando aula. O semestre decorreu normalmente. a gente não paralisou, a gente atendeu a comunidade acadêmica da melhor forma que nós podemos. Então, a gente tem uma coordenação de ensino à distância muito forte, muito bem preparada, que rapidamente treinou os professores, colocou, nos colocou em contato com as plataformas a serem usadas, ajudou os alunos também, inclusive, ajudou os alunos a ter o material, inclusive, o material físico, o computador e todas essas coisas que eram necessárias. e a gente passou para o online. Bom, dito isso, a ideia é que se a gente aprendeu tanto com o online, eu acho que não faz sentido a gente descartar todo esse aprendizado. Então, mesmo que a gente volte para o presencial, o online vai continuar também. Porque a gente sabe que há um público que está longe do Rio de Janeiro e que quer também fazer esses cursos. As pessoas, às vezes, querem estudar português antes de vir. para o Brasil. Então, essa é uma grande oportunidade. Vamos, então, manter os nossos cursos online paralelamente aos cursos presenciais. Ou mesmo sem vir para o Brasil, né? Ou mesmo sem vir para o Brasil. Eu tive recentemente, no início do ano, eu fui ao Marrocos e o nosso guia falava português, né? E falava muito bem, muito bem. E ele nunca tinha vindo ao Brasil. Se bem que ele falava português Portugal. Era até engraçado porque, apesar de ser africano, marroquino, ele falava com sotaque lusitano. Mas falava muito bem. ele estudou português porque ele é guia e trabalha, recebe grupos no exterior desses países. Então, o online, me parece assim, a permanência do online talvez abra um novo campo de interesse, um novo campo de alunos, um novo tipo de alunos que possa aproveitar isso aí, né? Sem dúvida. Parece a gente vivendo exatamente o que você está falando, vivendo o que a gente está vivendo e vendo como algumas coisas pioraram, vamos dizer assim, online, mas muitas coisas se abriram também, né? Então, parece estranho, né? A gente não pensar mais numa aula online, em palestras, em webinários, mas não ter mais essa opção. Eu acho que veio para ficar, né? Eu acho que veio para ficar. E isso me fez lembrar uma ocasião, eu fui a Budapeste a turismo e fui a um Starbucks para tomar um café da manhã e estava com a Rosa, inclusive, estávamos falando e a atendente falou assim, vocês são do Brasil? Aí, falamos, somos sim. Ah, porque eu visitei o Brasil e gostei tanto que eu resolvi aprender português, mas infelizmente o curso que eu fiz aqui, ele só tinha o português básico, então não pude aprender tanto, queria ter uma oportunidade. Então, é um nicho que está aí, está aberto, eu acho que temos que aproveitar que a tecnologia agora nos deu os instrumentos para que nós possamos justamente ensinar além das fronteiras do Brasil, a ter aquele aluno que está muito longe, mas que pode aprender o português. É, e, eu acho que sim que eu ia falar, estava falando, eu me distraí aqui que eu vi com o Arthur Putz escrever um verso do Fernando Pessoa que minha pátria é a língua portuguesa, aí me distraí do que eu ia falar, ó, mas enfim, sim, mas lembrei, existem esses desavis e tem também gente que estuda com puro prazer também, né, gente que acha, nós hoje temos um mundo, salvo engano, você me corrija se eu estiver errada, nós temos dez países que falam a língua portuguesa, né, então, é, no mundo globalizado, de internet, que esses, esses, esses laços todos se estreitam, a gente esbarra nas pessoas, né, online, é, é normal que existam pessoas que se encontrem e despertem interesse umas nas outras, né, e de repente você conhece, tem um amigo, faz uma amizade com um cara em Portugal, conhece a língua, um cara na Angola, então, assim, são leques de opções que vão se abrindo, né, o interesse na língua não é necessariamente comercial, né, às vezes é pura paixão, né, claro, claro, então, só pra corrigir a informação, na realidade, são dez países que tem o português como língua oficial, tá, é, alguns países da África, principalmente, você vai ter o português convivendo com as línguas tribais locais, isso também acontece no Timor-Leste e em outros lugares, e, mas, é interessante perceber que, como esses países, mesmo possuindo línguas diferentes no seu próprio país e, e tendo tantas outras possibilidades, adotaram o português para terem uma união política, ah, isso é muito bom, eu tive a oportunidade de participar de um evento na China, promovido pelo Itamaraty, fui como um dos representantes do ensino português no Brasil e encontrei com colegas de Angola, de Moçambique, colegas chineses, colegas de Portugal e estávamos discutindo justamente isso, como o português é uma língua importante porque ela, em muitos países, ela promove a união do povo, ah, é aquela língua que faz com que todos tenham acesso, quer dizer, guardadas as proporções, é a língua que você vai ter para que a política seja feita, para que os documentos sejam redigidos e outros detalhes assim, então, a nossa língua é muito importante nesse sentido, a gente tem que se dar conta disso, a gente pensa muito em Brasil, não pensa nessas outras possibilidades todas, mas a gente tem mais de 270 milhões de falantes de português espalhados no mundo, então, é uma língua de peso, a gente não pode negar isso. E você, aí eu vou até fazer uma pergunta que é mais uma impressão pessoal sua, Portugal foi o colonizador, de alguns desses países foi o nosso colonizador, mas você acha que há um interesse maior pelo português de Portugal ou do Brasil ou não, ou português do jeito de fora para do estrangeiro para cá, ou chegam pessoas, por exemplo, na PUC que estudaram português de Portugal e aí vem abrasileirar o seu conhecimento aqui, acontece isso? Acontece, então, nós temos público diverso nesse sentido. A gente vai ter o estudante que ele está focado em falar o português do Brasil, então, atualmente, a Europa é o continente que mais manda estudantes para a PUC, principalmente franceses. E a gente, em geral, pergunta, mas Portugal está tão perto, por que vocês não fizeram o estudo de português de Portugal para vocês já conhecerem? E eles falam, não, não, a gente quer o português do Brasil porque a gente percebe a potencialidade do Brasil, o número de falantes de português do Brasil é maior do que o falante de Portugal, então, isso para nós parece ser muito mais importante num primeiro momento ter um enquadramento nesse escopo do português do Brasil em relação ao português de Portugal. E temos aqueles que querem estudar as duas variantes, então eles passam um tempo em Portugal e depois vêm para o Brasil ou o sistema inverso passam um tempo no Brasil e depois vão para Portugal porque eles querem dominar as duas variantes. Há uma diversidade aí de interesses nessa questão. Ricardo, nós já estamos a 20 minutos do final da live. eu estou só avisando para a gente não cair antes de falar sobre tudo, é uma pena estar passando muito rápido. Ricardo, então, além dos alunos vamos falar dos professores, a PUC forma professores de português para estrangeiro nesse curso que eu falei que ela foi pioneira, que ela tem um curso que tem até um status de lato senso, um curso de um ano e meio, tem monografia no final, estágio, então, fala para a gente sobre o curso de formação de professores dentro da PUC-Rio, o que mais ou menos ele oferece o objetivo do curso? Claro, o curso de formação surgiu como curso de extensão inicialmente e a PUC percebeu que havia essa necessidade de preparar professores para o mercado de trabalho porque lá no século passado, nos anos 90 principalmente, não existia um curso específico que pudesse formar aqui no Rio de Janeiro professores para ensinar português para alunos internacionais, então, essa era uma dificuldade e nós percebemos essa dificuldade como a PUC possuía um corpo docente qualificado para isso, nós passamos o curso de extensão para um curso de pós-graduação lá no Censo, então, ele é, inclusive, é formação professor de português para estrangeiros, ele tem 360 horas, ele tem um estágio docente que os alunos cumprem, inclusive, nas nossas turmas de português, que é uma coisa boa porque ele tem certeza que ele vai poder cursar e já sabe onde ele vai fazer o seu estágio docente, aí eles têm que fazer uma monografia final de curso e uma coisa bem bacana é que alguns alunos estão tendo suas monografias escolhidas, a gente tem na PUC o sistema Maxwell, que é um sistema de catalogação de periódicos e a gente, a professora Rosa Marina criou uma linha para colocar nesse sistema artigos, as monografias desses alunos, textos que estão relacionados à pesquisa na área de português como segunda língua aqui no Brasil, então é bem interessante, e aí esse curso de formação ele tem esse carácter prático e profissional, tanto que a gente tem alunos de letras, mas às vezes a gente tem um aluno que é de, por exemplo, de jornalismo e gostaria de fazer português, ou tem alguma, já tivemos alunos que eram casados com um estrangeiro e gostariam de aprender para poder ensinar os seus cônjuges como falar português, então a gente tem um público que ultrapassa aquele que fez uma graduação em letras, que é uma coisa bem interessante, então é um curso sólido, nós temos uma turma nova que está sendo oferecida para março, nós percebemos que com essa questão do ensino online, a gente precisava ter um ambiente de controle, então fizemos uma turma pequena, não queremos, a ideia não é ter vários alunos e ganhar muito dinheiro, mas é ter um curso com um grupo pequeno que a gente possa manter a qualidade e a excelência do ensino que a PUC preza, então vai ser uma turma pequena, nós lançamos com 20 vagas a turma e a gente já tem muito, muito mais gente interessada do que isso, já estamos cogitando abrir uma segunda turma, então isso tudo se deve a todo esse esforço, toda essa dedicação da equipe e todo esse know-how que nós adquirimos através dos anos com o ensino de português para estrangeiros. É interessante isso que você está falando, porque o pré-requisito não é ser formado em letras, vamos dizer assim, é ideal, mas você pode vir de outras áreas e você vai ter uma especialização na formação de professores de português para estrangeiros, desde que você seja, lógico, estude e se forme para isso, e cumpra lá todos os... Olha, queria dar um beijo para também algumas pessoas que estão entrando, Rodrigo, Corinto, entrou aqui também, Jumarok, enfim, muita gente, a gente não está conseguindo acompanhar, mas estão-se todos bem-vindos. Ricardo, além da formação de professores, também existe ou não, a formação do pesquisador, do perfil pesquisador dentro de português para estrangeiros, da formação de português. Então, a PUC tem no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, uma linha de pesquisa sobre português como segunda língua para estrangeiros e também sobre fatores interculturais de ensino de língua. e nós já temos mais de 60 teses e dissertações defendidas na área somente ao longo desses anos que essa pós-graduação existe. Então, há uma pesquisa sólida dentro da PUC. Então, como eu falei antes sobre o corpo docente, nós, além de darmos aulas, nós procuramos pesquisar, nós publicamos, nós participamos de congressos. Então, é uma equipe que está sempre muito atualizada com tudo que é feito e está sempre muito engajada em sempre aprender mais sobre a nossa própria língua. E essa pós-graduação que a PUC tem, que também já tem bastante tempo, ela é muito profícua nesse sentido. Então, o aluno também tem essa possibilidade de mestrado e doutorado nessa área para ser um pesquisador sobre português para estrangeiros. É, mas aí é mestrado e doutorado mesmo. Mestrado e doutorado. Dois anos e quatro anos. É, muito legal. Ricardo, agora eu vou te perguntar como professor, a curiosidade que a gente tem aqui de saber quais são os maiores desafios que... Porque a gente que fala português, a gente tem uma outra relação com a língua. Mesmo que a gente não vá para a escola, a gente está falando português, né? Exatamente. Eu achei até interessante que na grade, na malha lá, estavam, assim, estruturas gramaticais pertinentes ao aprendizado do português. E aí, eu fiquei pensando, gente, é um olhar de fora, né? Porque o falante da língua não pensa nisso. mas a gente que estudou, a gente que estudou letras, a gente sabe que todo mundo tem uma gramática ali internalizada, né? Exato. Você fala, mesmo que você nunca tenha ido, você seja analfabeto, há erros que você não comete. Você jamais vai dizer, por exemplo, a menino bonita, né? Você pode dizer os meninos, você pode dizer as meninas, mas você não vai dizer as menino bonita, né? Então, assim, porque mal ou bem qualquer falante tem na sua própria língua e internaliza ali uma estrutura gramatical que antecede até a escola, né? Então, eu acho que deve ser muito interessante a gente pensar ao contrário. O que que o aluno estrangeiro, porque o aluno estrangeiro não tem essa vivência tão natural quanto a gente com a língua, né? Então, quais são os maiores desafios? Eu dei um exemplo bobo aqui, mas como professor, assim, o que você acha que são os maiores desafios? O que é mais difícil para eles perceberem? Ou talvez até o que seja mais engraçado, o que eles achem menos ilógico? Conta para a gente aí, um cálculo. Tá bom. Então, só para dar um gostinho, na realidade, são tantas especificidades que a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. Mas uma coisa que nós, como falantes nativos, não pensamos é que nós não temos nenhuma dúvida em quando, em qual momento devemos usar o verbo ser e quando devemos usar o verbo estar. E, por exemplo, os anglofalantes, eles não têm essa distinção. então, você dizer eu sou feliz e eu estou feliz, na outra língua, é a mesma coisa. Então, qual é a diferença entre eu sou feliz e eu estou feliz? Então, às vezes, isso é uma das pedras de tropeço dos alunos. Eles demoram um tempo para digerir esse tipo de informação. Ontem mesmo, eu estava dando aula e um dos alunos questionou assim, mas vem cá, o artigo de vocês definido e definido, vocês têm masculino e feminino, singular e plural, no inglês não tem isso, é um artigo só, cobre tudo. Aí eu falei, pois é, mas o português não é o inglês, é uma outra língua com outra característica. Então, você tem que perceber que vai há necessidade de você fazer uma concordância do artigo com o nome que ele está definindo ou indefinindo. e entrou nessa questão aí, depois a gente desenvolveu. E uma outra coisa que é às vezes engraçado é que nós somos uma língua que possui a influência das vogais nasais é muito presente. E a nasalidade, ela é um fator de definição do vocabulário, do significado da palavra. então você pode ter uma palavra nasal e uma semelhante. Então, se você tem, por exemplo, não e now, now o barco e não a negativa, se você não fizer essa nasalização do não, vai soar now para o brasileiro. Para a gente, ninguém pensa nisso, a gente faz automaticamente. Porque, além da gramática internalizada que a gente tem, ao ser exposto a uma comunidade de língua, nós vamos desenvolvendo as partes do corpo que vão produzir o som, o nariz, a boca, a língua, todas essas coisas, de uma maneira que você produz alguns sons. E outras línguas não fazem isso. Então, nós estamos preparados para produzir sons nasais. A gente não tem nenhum problema. Então, uma coisa que eu faço muito com os meus alunos é, coloque o dedo na nariz. Não, não. E ele tem que perceber que quando ele está falando, o nariz dele tem que vibrar também. Porque senão não vai ter a nasalização e ele pode falar uma palavra achando que está falando uma palavra certa e o ouvinte brasileiro está ouvindo uma coisa totalmente errada. Então, tem isso que pode acontecer. Assim como também as vogais abertas e fechadas. E assim, uma coisa bem banal é você pensar a diferença de coco e cocô. Se ele não souber onde colocar o acento, na primeira ou na última sílaba, ou fazer esse acento aberto ou fechado, isso vai fazer com que ele crie problemas na sua comunicação do dia a dia. Então, é bem interessante. E cada nível, a gente, como o curso é muito bem estruturado, a gente faz isso há muito tempo, a gente conseguiu perceber as especificidades de cada nível e cada nível ele vai ter uma barreira, digamos assim, que ele vai ter que ultrapassar quando chega aquele nível e nós estamos prontos para ajudá-lo a fazer isso. Eu imagino também que, não sei, que os homônimos também sejam meio complicados. Não, tem até uma piada rolando aí nas redes sociais da carteira, que aí aparece a carteira do dinheiro, a carteira da mesa, a carteira da empresa. A que entrega cartas. E deve ser bem complicado. Algumas palavras nossas, né? E é interessante isso que você falou do verbo ser, do verbo to be, para os anglofalantes e para a gente o verbo ser estar tão diferente porque semanticamente é outro significado. Não tem como, né? Tanto que a gente quando faz piadas aparecem assim de uma maneira caricata, né? Os estrangeiros na televisão sempre botam eles falando, né? Eu star, não sei o que, quando era ser, né? Eu star do... Porque é uma coisa que fica até caricata, né? Sem dúvida. Ricardo, tem uma perguntinha aqui para você e a gente... Daqui a pouco já vai ter que encerrar que faltam sete minutinhos. Tá bom. Eu estou aqui contando. Mas fizeram uma pergunta aqui. O que você acha da criação desse português neutro? Esse, né? O Todes, o português com X. É. Essa resposta é longa. Exatamente. A ensina de português como segunda língua por enquanto. Não, nada a ver. Eu acho que uma das coisas que eu tenho certeza que eu adquiri através desses anos de prática e de estudo é que a língua, ela deve servir à sociedade. e as mudanças acontecem naturalmente dependendo das necessidades que essa sociedade tem. Então, se há uma necessidade, eu acho que os falantes vão começar a usar e se isso realmente for necessário, a gente vai mudar a maneira de falar e vai usar um português neutro. Assim como uma analogia muito fraca, mas é só para ilustrar, se você pensa nos estrangeirismos, por exemplo, que a gente absorve algumas palavras, mas com o passar do tempo nenhuma palavra se mantém o original do estrangeiro. Se você pensar em blackout, que hoje você escreve B-L-E-C-A-U-T-E, nenhum estrangeiro quando lê blackout pensa em blackout. Então, a gente vai ajustar porque a gente não tem isso, então a gente precisa importar, mas a gente é portuguesa, a gente usa. Então, eu acho que alguma coisa pode nesse sentido acontecer com essa linguagem neutro. A gente está tendo agora uma visibilidade que não tínhamos e eu acho que se essa necessidade for criada e os falantes adotarem e começarem a usar, a língua vai seguir porque quem faz a língua são os falantes, não é a língua que vai determinar. É, a gente tem essa ilusão, muita gente, a maioria das pessoas de que a gramática é que impõe a língua quando é o contrário. É o contrário. O falante modifica a língua, a gramática é um freio para você manter aquilo que o Ricardo estava falando em relação aos países que adotaram o português como língua oficial, a gramática é um freio para o cara que está lá no sul não falar o português diferente do cara que está no norte. Mas, uma hora, a gramática cede às mudanças linguísticas, porque é o falante que faz a língua. Eu estava aqui semana passada retrasada com Luiz Antônio Aguiar, a gente está fã de Machado e Assis, e aí a gente estava falando como ele escrevia fácil, vamos dizer assim, ele escrevia brasileirado. A gente hoje lê e acha que ele é um erudito, porque é um português antigo. Exatamente. Mas é porque a gente foi falando português e foi modificando o português, mas na época dele aquilo ali era língua falada, nas ruas e sem demérito nenhum do grande talento dele como autor, muito pelo contrário, a gente estava aqui enaltecendo os dois apaixonadíssimos, mas é uma ilusão a gente achar que é a gramática que impõe isso, é o contrário. Se pegar, um outro exemplo também que eu sempre uso aqui é o substantivo real, que o plura, a moeda, que era réis no passado, quando o Fernando Henrique implantou o real virou reais e ninguém corrigiu. Ficou sendo reais, que não era o plural original da língua lá atrás, enfim. O falante tem uma força poderosa, e é ele que modifica. Bom, Ricardo, nós temos só quatro minutos, eu não quero que você seja derrubado, sem que eu possa se despedir, sem que eu possa aqui mais uma vez declarar a minha admiração, o meu carinho por você, você é um amigo muito querido, pessoal, mas como profissional é um exemplo para mim, sempre foi, já na faculdade, uma vez eu, não sei se você lembra disso, mas uma vez eu até falei isso, nós somos alunos e o Ricardo já é professor. que é isso, é, uma vez a gente estava falando isso, porque você já, a gente andava de mochilinha, na faculdade você já dava aula, nas escolas, eu achava que isso te quer, mas enfim, enfim, tenho uma admiração muito grande, tenho um amor muito grande pela PUC Rio também, então fico muito feliz dessas coisas boas e bonitas, todas estarem acontecendo com você e com a PUC Rio, poder abraçar os dois nesse carinho, e eu queria que você então fizesse suas despedidas, porque a gente tem dois minutinhos, e agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí também, dando muito carinho para a gente, que veio nos ver, nos prestigiar, dizer que essa live vai ficar daqui a pouquinho, vai estar no IGTV, do Instagram, do Artput, e depois a gente, mais tarde ainda hoje, a gente vai postar no nosso canal no YouTube, se alguém chegou depois ou se quiser recomendar a live para alguém, ela vai ficar disponível. Agora é com você, Ricardo. Então, eu gostaria de agradecer a você, Ana, por esse convite, por essa oportunidade, e conversar com você é sempre maravilhoso, é muito bom poder falar sobre coisas que nos encantam, e assim, como você falou, eu já na graduação eu já tinha essa ideia, eu quero realmente ser professor e sou muito feliz fazendo isso. Então, é muito bom ser recompensado pelos alunos que eu tenho, pelo feedback que eu tenho o tempo todo, e é muito bom estar nesse espaço agora compartilhando esse momento com você, que é uma pessoa tão querida. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer mais uma vez a equipe do ArtCult por essa oportunidade, agradecer o Rafa, que eu ainda não conheço, mas quero conhecer, e agradecer porque é muito bom a gente poder falar para outras pessoas que o português ele não é só ensinado aqui no Brasil, a gente está fazendo esse esforço para que os estrangeiros possam aprender a nossa língua também. Então, isso é uma coisa muito importante para nós. Gostaria de agradecer ao meu irmão que estava aí na live também, ao meu sobrinho e outras pessoas que são queridas a mim, agradecer também a Shirley, por exemplo, que estava lá, o Bruno, que é quase um irmão. Então, foi muito bom estar com você e acompanhado dessas pessoas todas maravilhosas que estão aí conosco, a Célia, que é uma querida professora amiga do coração que está em Boston, mas também trabalha com português para estrangeiros, então a nossa língua está presente, a gente vai conquistar o mundo de uma maneira muito positiva nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez e conte comigo para o que precisar. Um beijo grande, Ricardo, até a próxima. Um beijo, até a próxima. um beijo grande, Tchau. Tchau.